Fica tranquilo amiga, fica tranquilo que eu sei o que eu faço Eu não vou me apaixonar por ele Amiga, daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Eu tô brigando com ele aqui, você tem que ver o que ele falou comigo Eu tô quebrando o pau Daqui a pouco eu mando um print pra você me ajudar Não, e tem mais também amiga, se não der certo, amanhã eu já tô na balada já A fila anda Ah amiga, eu não acho que eu tô apaixonada, mas eu tô gostando um pouquinho dele Um pouquinho assim, não muito Amiga, e agora? Eu tô com saudade Será que eu ligo pra ele ou não? É que ele é diferente, sabe amiga? Eu acho que dessa vez eu acertei Ah, meu bebezinho nem conversou comigo de direito Nem mandou mensagem, nem ligou pra mim O que será que ele tá fazendo, hein? Não amiga, que você não entende quando eu falo dele Ele é diferente, amiga Ele responde rápido as mensagens, ele deixa do seu ar dele Ah, eu tava também solteira, amiga Não queria me apaixonar por ninguém agora Acho que eu me ferrei, viu? Ah amiga, ele chamou, vem aqui, vem aqui, vem aqui O que eu respondo pra ele agora? Amiga, eu tô com ele, mas você é minha amiga, eu nunca vou te deixar sozinha Ah amiga, você viu que ele não é bonito, bonito Mas ele tem uma pegada Olha, só te falar, eu já fico até com calor Amiga, eu sou louca Você tá com inveja de mim? Ah, você tá com inveja de mim porque eu tô amando em você? Não Não amiga, ele é diferente, amiga Eu tô te falando que ele é diferente Ele me trata bem, ele cuida de mim Sabe, eu me sinto segura do lado dele Amiga, eu tenho certeza que agora vai Agora vai dar certo, amiga Amiga, eu tô com inveja de mim Amiga, eu tô com inveja de mim Amiga, eu tô com inveja de mim Amiga, eu tô com inveja de mim